Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Pensamento e Saúde, com a palestrante Maria Emília. Antes, nós vamos cantar uma música e então fazermos a prece para iniciarmos a reunião. Ao final, cantaremos uma outra música. Fiquem com Deus. A música é Perante o Pai Celestial, Clarice de Oliveira. Criança, ser pequeno, no fundo do teu coração, deixe brotar toda alegria, toda esperança de um por vir. Deixe de lado todas as tristezas, todos os medos e seja feliz. Criança, tenha esperança. Confie mais, trabalhe mais, ame mais. Agora entendo o que o Mestre nos quis dizer com aquelas palavras. Crianças, somos nós. Tão pequenas perante Deus, e aqui estamos a aprender. Crianças, somos nós. Crianças, somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Querido Mestre Jesus. Nós agradecemos imensamente mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. que nós. Somos neste momento, os lares, os lares aqui representados, encarnados, encarnados e desencarnados, sofredores de toda sorte, do corpo e do espírito, do corpo e do espírito, onde quer que se encontre. muito obrigado por tudo, muito obrigado por todo o Senhor Jesus. Amém. 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 junto com Emmanuel no livro Pensamento e Vida, compreendermos um pouco melhor. O primeiro capítulo desse livro Pensamento e Vida se chama O Espelho da Vida e ele diz o seguinte, a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Isso porque nós estamos entre a animalidade e a angelitude, nesse caminho que deve a criatura percorrer para a sua caminhada evolutiva. Então o estado em que nós nos encontramos é o resultado das nossas conquistas como espírito, daquilo que nós já angariamos como conhecimento, como experiência, nas diversas existências que já tivemos. Então a nossa faixa evolutiva, aquela que nós ocupamos, é o resultado dessas experiências que nós já tivemos como espírito e a nossa mente vai refletir esse estado. Então os nossos pensamentos vão estar de acordo com com esse estágio evolutivo que nós já conquistamos. A frequência desse pensamento, a intensidade, o teor, tudo isso se relaciona à condição evolutiva da criatura. Nós sabemos que os espíritos superiores, os chamados seres angélicos, se comunicam através do pensamento. É direto, pensamento a pensamento. Então é a linguagem do pensamento que é a linguagem dos espíritos superiores. Nós ainda precisamos da articulação da palavra, da linguagem para a nossa comunicação. Então nós estamos ainda nos rudimentos da comunicação e nos rudimentos do pensamento também. Estamos aprendendo através das nossas experiências. Enquanto encarnados, nós estamos sujeitos às injunções do corpo de carne, ou seja, as limitações que o corpo de carne nos traz. Mas Kardec, como nós já falamos, Kardec nos explica que quem pensa é a alma é a alma e que o pensamento é um atributo do espírito. Portanto, pensando no corpo físico que nós usamos, que nós temos aqui na Terra, o cérebro é um órgão de vital importância para a vida, mas não é o cérebro que pensa. O cérebro que pensa. O cérebro é apenas o veículo que a mente utiliza. Então a mente que nós associamos ao espírito se utiliza do cérebro, que com a sua constituição, a sua rede de neurônios e toda a sua capacidade vai produzir pensamentos. Mas quem pensa é o espírito, não o cérebro. Porque a mente e toda a energia mental, ela vai muito além do que o órgão material. Tanto é que depois do desencarne, o espírito continua a pensar. Continua com toda a sua bagagem de memória, de sentimento, que são atributos do espírito. Bem, o nosso tema é pensamento e saúde. Mas vamos compreender um pouco mais sobre o pensamento. Por que? Emmanuel também nos explica que o poder do pensamento ou a energia mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências, isoladas ou coletivas. Então por que ele fala que o pensamento ou o poder da mente está na base de todas as nossas experiências isoladas ou coletivas. Por que coletivas? Porque nós vivemos sob a lei da reciprocidade. Nós estamos sempre em comunhão com outros seres. A nossa mente, a nossa mente produzindo pensamentos de forma contínua, está emitindo energia, emitindo pensamentos. E da mesma forma, nós somos influenciados ou recebemos pensamentos também. E essa reciprocidade se dá em termos de sintonia. Então dependendo do tipo de pensamento que nós emitimos, é o mesmo tipo de pensamento que nós vamos receber. É uma lei, a lei da reciprocidade, que é baseada na sintonia. Então se nós produzimos pensamentos de otimismo, de bem, do belo, nós também atraímos para nós pensamentos desse mesmo teor. Então se produzimos pensamentos de saúde, de bem-estar, de harmonia íntima, nós também vamos atrair pensamentos nessa mesma frequência, com esse mesmo teor. Muito bem. Por que isso? Porque ninguém, nenhuma criatura fica fora desse movimento de permuta incessante. Nós sempre estamos ligados a outros através do pensamento. Então o reflexo mental mora no alicerce da vida. Isso é Emmanuel que diz para nós, ainda no pensamento e vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. E ainda Emmanuel para nós, a mente é manancial, vivo, de energias criadoras. Então nós começamos a observar esse conhecimento de que a mente cria. A mente produz uma energia que é criadora. Podemos dizer também que o pensamento cria, o pensamento elabora a nossa realidade. E ele diz mais, que o pensamento é substância, coisa mensurável. Isso nós encontramos no livro Roteiro, no capítulo 25, que se chama Ante a Vida Mental. Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. Então vejam só, o pensamento é substância, é coisa mensurável. Mensurável, mensurável quer dizer que é possível de ser medido. Mas nós temos algum instrumento que possa medir o pensamento? Ainda não. Mas já temos esse conhecimento, que o pensamento é substância. E coisa mensurável. Ele tem uma força, força eletromagnética. Emmanuel também, que nos informa disso. Portanto, a mente é um dínamo gerador de energia. E os nossos pensamentos são criadores. Nós estamos dizendo isso porque nós vamos chegar na saúde. E na saúde de uma forma ampla. Não apenas a saúde do corpo físico, mas também a saúde essencial, que é a saúde do espírito. Muito bem. Então, nós vivemos de acordo com as nossas criações mentais. Além daquilo que são as injunções da nossa vida terrestre, lá no nosso planejamento reencarnatório. Que é o ambiente ao qual nós vamos fazer parte. Desde a família, o trabalho, as circunstâncias da nossa vida material. As quais nós não vamos nos furtar. Nós vamos passar aquele planejamento reencarnatório aqui na Terra. De acordo com a nossa própria escolha como espíritos. Mas, como temos o livre-arbítrio, como temos essa capacidade de escolha, muitas vezes nós nos desviamos. Por isso, a necessidade da nossa educação. Então, falando dos pensamentos, precisamos da educação dos nossos pensamentos. Já que a mente cria, é nosso dever criar o melhor para nós e para os nossos semelhantes. Porque se nós vivemos numa lei de reciprocidade, aquilo que eu penso vai influir no meu próximo. Assim como eu sou influenciada também pelos pensamentos das outras pessoas. Eu devo criar um melhor para que não só a minha pessoa se beneficie, mas também o ambiente ao qual eu pertenço, também se melhore. Já que o pensamento é criador e é força. Bem, então, com tudo isso, é de se considerar que o efeito da nossa saúde, seja física, espiritual, emocional. Para que tenhamos essa saúde de maneira ampla, nós devemos vigiar os nossos pensamentos. Nós devemos atentar para o conteúdo dos nossos pensamentos. O que é que nós estamos pensando? O que nós temos pensado? É um trabalho a ser feito, que geralmente nós não atentamos para isso. Nós deixamos passar as coisas pela nossa mente, sem observar para onde o nosso pensamento está indo. Mas Jesus nos deixou a sua assertiva, vigiai e orai. O que será que Jesus estava dizendo? Para nós vigiarmos o próximo? Não. Ele estava nos alertando da necessidade, da vigilância sobre nós mesmos. Que devemos vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos. Porque eles criam e eles nos levam para onde nós queremos ir. O pensamento nos leva. Então, quando ele nos alerta, para que a gente vigie e ore, também é um processo de autoconhecimento. Para que a gente escolha melhor. Para que a gente se direcione melhor. Então, a importância do pensamento nessa condução da nossa trajetória evolutiva, é muito grande. Mas nós só saberemos isso quando começamos a analisar os nossos próprios pensamentos. E outra assertiva de Jesus, que vai nos orientar sobre essas questões, é a seguinte. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E Emmanuel acrescenta, viverá o homem onde situe o coração. Diz-nos o evangelho, e podemos acrescentar, sem trair o ensinamento do Senhor. Que onde colocarmos o pensamento, força viva de nosso coração, Aí se manifestará, como é justo, a nossa forma de vida. Ou a forma de nossa vida. Então, olha que interessante. Emmanuel fala do pensamento como força viva do coração. Então, nós podemos aqui ter uma pista, que o pensamento, ele nunca vem sozinho. Ou ele não existe sozinho. Quando Jesus nos diz que o nosso pensamento, que o nosso tesouro vai estar onde estiver o nosso coração, ele também está falando do pensamento. O que é que nós pensamos? O que é que nós desejamos? É aí que vai estar o nosso coração. Onde está o nosso desejo? Onde está a nossa afetividade? A nossa afeição? É aí que nós vamos estar. Então, Emmanuel nos fala Que o pensamento é força viva de nosso coração. E aí se manifestará a nossa forma de vida. Ou a forma de nossa vida. Então, aí nós percebemos que a força criadora do pensamento vai determinar quem nós somos e como nós vivemos. As nossas escolhas. E por aí passa a escolha da saúde. Vamos entender um pouco mais sobre essa questão do coração. Porque o pensamento sempre está ligado ao sentimento. Então, não é só a força criadora do pensamento. Mas também é a força do coração, do sentimento que vai determinar quem nós somos. Porque o coração é a sede do sentimento. Então, Emmanuel diz que o pensamento é a força viva do nosso coração. Então, está sempre associado o pensamento e sentimento. Estão sempre atrelados. Nós podemos dizer que os pensamentos, eles têm uma carga emotiva. Então, os pensamentos vão ter o teor, a coloração, a carga das emoções que a criatura está emitindo ou produzindo. O pensamento nunca é sozinho. Então, o nosso vigiar e orar, ele deve ser mais amplo. Vamos vigiar o nosso pensamento. Mas analisar o que estamos sentindo. Naquele momento que emitimos esse ou aquele pensamento. Então, a nossa ambiência, ela vai se formar através desse teor. Ela vai ter a característica desse teor. Então, se somos pessoas otimistas, somos pessoas que procuramos ver o lado positivo das situações. Nós vamos ter uma ambiência espiritual, uma ambiência positiva, agradável. Da mesma forma que se nós estivermos emitindo sentimentos e pensamentos. de vingança, de mágoa, de raiva. Nós vamos criar em torno de nós também, essa nuvem ou essa ambiência negativa. Então, vocês estão percebendo que saúde está relacionada ao pensamento diretamente. Por quê? O primeiro a receber os efeitos desse teor de positividade ou de negatividade é o nosso próprio organismo. São as nossas próprias células. Então, enquanto nós estamos produzindo os pensamentos, nós estamos desencadeando reações nas nossas células físicas, no nosso organismo material. Porque vem do espírito e vai refletir também no nosso corpo. Então, essa doença que nós estamos querendo nos referir aqui, que está relacionada com o pensamento, ela vai ter como causa um pensamento desequilibrado. Então, nós podemos também dizer que essa ambiência vai nos permitir um estado de saúde e de equilíbrio, independente dos acontecimentos fora de nós. E esse é um ponto importante que a gente quer destacar aqui nesse estudo. Que, independente de fatores externos, dos acontecimentos do mundo, que possam parecer em grande desordem, nós podemos manter a nossa saúde espiritual. Nós podemos manter o nosso equilíbrio, através dessa emissão de pensamentos para o bem, pensamentos equilibrados. É certo que os nossos desafios íntimos são muito grandes, mas nós temos aí o evangelho de Jesus e todo o seu ensinamento. Nós temos a doutrina espírita, com todo o esclarecimento, como a terceira revelação prometida por Jesus, para que o nosso conhecimento se amplie. Com esses instrumentos, nós temos o dever da nossa transformação íntima, da educação, tanto do nosso pensamento, quanto do nosso sentimento. Seguindo então com Emmanuel. Ou melhor, seguindo agora com Kardec. Nós encontramos em Kardec, uma frase sobre essa questão da ambiência espiritual que nós falamos, que cada um de nós cria a nossa própria ambiência. Ele diz o seguinte no livro Obras Rostumas. Cada um de nós leva consigo a sua atmosfera fluídica, como o caracol leva a sua concha. Então, é uma imagem perfeita do que é uma atmosfera fluídica. É como a concha do caracol. E cada ser, cada individualidade, cria a sua própria concha, sua própria atmosfera espiritual. É Allan Kardec, no livro Obras Póstumas. Então, nós pensamos o tempo todo. Nós criamos o tempo todo. E assim, nós criamos essa ambiência. A saúde, segundo Emmanuel, também no livro Pensamento e Vida. É dessa forma que Emmanuel define para a gente. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. Ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação. E aí ele vai enumerar aqui, esses estados de perturbação. A cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança, Criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico. Impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. Aí, quando ele cita recursos de defesa, isso nos remete ao nosso sistema imunológico. Então, lendo aqui novamente. A cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança, Criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico. Impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Então, vejamos bem. Os sintomas mentais depressivos vão influenciar as células, estabelecendo fatores de desagregação. Vejamos aqui a atuação da mente no processo de mitose celular. Conforme o desequilíbrio do pensamento, da nossa mente, isso reflete diretamente no estado das nossas células. E pode nos levar à doença, porque vai estabelecer fatores de desagregação. Então, continua Emmanuel para nós. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células. Então, fica muito claro, através das palavras de Emmanuel, que os sentimentos primeiro se convertem em ondas mentais. E se esses sentimentos forem menos dignos, nós vamos ter uma consequência no nosso próprio organismo físico, porque os serviços das células vão ser tumultuados. Então, aí, a saúde vai estar abalada. Então, ainda nos recomenda, Emmanuel, não nos esqueçamos assim de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. Então, a alma adoecida vai trazer consequências para o aparelho somático. A doença, ela sempre começa no espírito, na alma. E o corpo vai sofrer a consequência. Então, esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos permite o trabalho no lugar certo. Nosso foco, onde nós devemos investir para que tenhamos saúde verdadeira. O pensamento está ligado ao sentimento. Então, Emmanuel diz, sentimento reto esboça pensamento reto. sentimos corretamente, por isso pensamos corretamente. Porque sem isso, o nosso corpo físico vai se desequilibrar. Nós vamos imprimir aí desvarios, perturbações no nosso sistema somático ou no nosso corpo. Isso é muito útil para nós, nesse momento, diante da situação que passamos, em que estamos vivenciando um momento de doença, com essa pandemia do coronavírus, que atinge o mundo todo, que atinge um grande número de irmãos, que se encontram adoecidos, e que muitos já desencarnaram, retornando ao plano espiritual, devido a um vírus. Então, nós já fizemos o estudo aqui, sobre a questão dos flagelos destruidores, e questionamos se esse vírus ou essa pandemia pode ser considerada um flagelo destruidor. E a resposta foi sim. Seguindo as orientações dos Espíritos superiores, Allan Kardec estuda a lei de destruição. Então, nós encontramos ali as pandemias, ou a peste, denominada ali no livro dos Espíritos, por Kardec, como um flagelo destruidor. Então, tudo tem a sua razão de ser. Nós vamos caminhando como humanidade, e passando pelos percalços, a que a humanidade deve passar. Mas, se o nosso pensamento determina o nosso estado de saúde íntima, nós podemos trabalhar no sentido da nossa renovação, independente dos fatores externos. Porque nós não temos a concha, como estava lá Kardec, cada um de nós leva consigo a sua atmosfera fluídica, como o caracol leva a sua concha. Então, independente desse medo que a pandemia possa trazer, ou mesmo da nossa situação de contaminados, se ficarmos doentes, e se ficarmos com medo, mesmo sem ficarmos doentes, porque o medo também acaba se tornando uma doença, nós podemos modificar nós podemos modificar essa situação através do pensamento. Joana de Angelis, no livro Dias Gloriosos, traz muitos esclarecimentos sobre a questão da interação da mente e do corpo, e do que é essa verdadeira saúde. Então, ela fala isso, que a criatura atinge primeiramente as suas próprias células, e vai imprimir o teor de forças proveniente daquele pensamento. Seja ele construtivo, que vamos chamar de saúde, ou seja ele de desagregação, que vamos chamar de doenças. Então, todos esses sintomas, ou melhor, os sentimentos negativos, vão imprimir nas células um processo de desagregação. Muito bem. Então, nós podemos já, indo para a nossa conclusão, de que pensamento e saúde estão interligados. A nossa saúde vai depender do nosso pensamento, que está sempre atrelado ao nosso sentimento. A doutrina espírita é ferramenta para a nossa modificação interior, nos convidando, nos propondo a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Porque diante dos desafios, das dificuldades, impostas pelas circunstâncias nas quais nós vivemos, e vivemos esse período e essas situações, porque escolhemos a que está, encarnados nesse momento do planeta Terra, diante das dificuldades e limitações que iríamos encontrar, mas como vamos reagir a tudo isso? Aí vai depender de cada um, vai depender do esforço próprio de cada espírito, da boa vontade de superar os problemas e de criar, pois o pensamento é energia criadora. nós criamos a nossa realidade, influenciamos a realidade do nosso próximo com o nosso pensamento, com a vibração do nosso sentimento que moldura esse pensamento, que amolda esse pensamento. e vamos perceber aí o poder da oração, porque a oração é isso, ela é constituída de pensamento e de sentimento e é uma grande oportunidade da nossa elevação, que através dela nós entramos em contato com os seres superiores, com aqueles seres angélicos que passam a ser os nossos protetores, os nossos guias que atendem em nome do Cristo de Deus, do amado Mestre Jesus, as nossas solicitações. Jesus deixou para nós pedi e obtereis, batei e abrisse e vozar. Então ele afirmou que nós estando à procura nós vamos encontrar esse amparo, esse direcionamento. então a nossa mente hoje é o resultado daquilo que nós jangaríamos como espíritos, demonstra a nossa faixa evolutiva, então aquilo que eu penso, aquilo que eu escolho, aquilo que eu falo, aquilo que eu busco vivenciar na minha vida, reflete o estágio evolutivo no qual eu me encontro. e nós temos as ferramentas para que a gente possa ter a saúde verdadeira que é a saúde do Espírito. Então, é isso que nós tínhamos para trazer para hoje. Convidamos a todos a nesse momento elevarmos os nossos pensamentos a Jesus e pedirmos e pedirmos em benefício de nós mesmos e também dos nossos irmãos da caminhada terrena. Vamos fazer uma prece pedindo a Jesus que nos dê bom ânimo. divino amigo, mestre amado, condutor de nossas almas, nós agradecemos por essa oportunidade abençoada de conectarmos através dos nossos pensamentos por esses meios, nesse momento meios eletrônicos e podemos criar assim uma corrente, a corrente que busca a tua luz. Agradecemos aos mentores espirituais da nossa casa de trabalho e de oração, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem, que nos amparam em todas as circunstâncias, ó Jesus, pedimos pelos nossos irmãos em humanidade que nesse momento sofrem pelas injunções de doenças físicas, em especial da Covid-19, que tenham esperança em seus corações e força na luta e também aos irmãos que retornam ao plano espiritual, que encontrem propósito, que percebam a grandiosidade da vida do Espírito, conforta todos nós, Mestre amado, e nos dá força e coragem para continuarmos na nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. ser conosco hoje e sempre graças a Deus. Camarada Espera, Camarada Willi de Barros Camarada Willi de Barros Já não lembro de você ver Seu rosto Seu rosto se dissombeu na memória Mas como te esquecer Como não te lembrar dentro do coração E quando parti deixei Tesouros de afeição No caminho Difícil é descrever A saudade que vem Se me sinto sozinho Espera, meu amigo Eu te ainda vou voltar Às vezes imagino Quando é que eu vou te reencontrar Te reencontrar Tenho tanto pra te contar Do que aprendi aqui Mas sei Que nem preciso Porque estás bem aí Perto de mim Meu amigo do peito Camarada Amigo do peito Camarada Amigo do peito Amigo do peito Amigo do peito Legenda Adriana Zanotto